Hoje, nós vamos reagir às minhas melhores jogadas que eu joguei dentro do Minecraft. Tá bom, ó. É vídeo do Discord? Aham, a gente vai ver alguns vídeos do Discord aqui, tá preparado? Eita, tô preparado. Eu fiz um concursinho aqui de quem mandar a melhor jogada vai ganhar 20 reais, entendeu? A gente tá reagindo às minhas melhores jogadas, sacou? Então vai ser a sua jogada. Sim, aí eu tô chamando aqui você como juiz pra me ajudar a avaliar, entendeu? Ah, beleza, beleza. Beleza, então. Primeira jogada, vamos lá. Essa aqui. Tipo de você, piscuita. Tá. Vamos lá, tá aqui. Gente, o quanto que eu fiz? Bonita. Não, bonito. Você foi de ladinho. Volta pra ele, volta pra ele. Ah, mano, que saudades que dá desse tempo. O que você fez? Como você fez isso, velho? Vai conseguir, caramba. O cara se mata. É. Não, acabou. Nossa, acabou bem na hora que você quebrou, mano. É. Ah, essa aí foi bonita, foi bonita. Não, bonita. Eu gostei também, eu gostei também. Mano, tipo, nessa épocazinha aqui, mais ou menos, quando eu tava fazendo esse tipo de jogada, eu tava querendo começar a evoluir. No game, tipo, que era o Bad Wars. Porque não tinha esse tipo de jogada na época, assim. Não tinha. Tipo, começou a ter depois. Tá, vamos ver a segunda aqui. Essa aqui, eu acho que eu sei qual que é. Nossa, olha a minha tela que saturada, velho. Caramba. Ela tava bem saturada. Nossa, meus olhos. Isso é luz. Tá tudo vermelho, mano. Tá bom. Vamos lá. Mano, que textura é essa? Ah, essa música vai dar copyright. Ah, essa aí foi ok. Ah, é. Eu também não gostei muito, não. Tentou fazer show. Até eu ali, tô tipo... É, não foi tudo isso. Olha aqui a carinha do homem ali. Tá bom, ok. Vamos pra próxima. Nossa, eu lembro dessa. Eu lembro dessa também. Uma curiosidade que eu não tinha percebido. Isso eu fui descobrir meses depois. Nesse momento que eu tava com essa Fireball aqui, ó. Eu mato o cara que tava atrás. Tinha um cara atrás de mim. Sim. E ele, tipo, vai pra frente aqui, entendeu? E ele morre. Mano, aí eu mato o cara que tava ali atrás. Mas é engraçado isso. Aí a gente só vai cair num sound de final, tá ligado? Será que é malasso, mano? E outra coisa. Eu não sabia como a gente ainda tava acabando. Eu não tinha ciência. Eu só falei, vou quebrar essa outra cama aqui. Aí, acabou? Ah, essa daí foi bonita também, mano. É, ok. Mas até agora, vamos colocar por notas. Essa daqui pra mim foi um 9 de 10. Eu achei legal. Ok, justo. Essa daqui eu acho um 7. E essa daqui um 8. E você? Não, concordo. Tá justo. Você acha que tá justo também? A primeira ainda tá ganhando. A primeira tá ganhando ainda. Essa aqui tá ganhando. Beleza, então. Tá. É, vamos deixar aqui. Nota. 9, 8, 7. Não, eu vou dar um 6, vai. 7 é muito generoso. Ó, esse aqui tá no YouTube aqui. Vamos ver aqui. Tá. Jogou uma TNT. Aham. Matou outro. Pegou um hitzinho ali. Caramba, aplicado ali. Vamos ver. Servidor BR. Tá lisinho. Ó. Ficou todo animadinho. Pô, mano. Mas isso aí não é fácil de fazer, não. Legal, legal. Foi boa. Foi boa a jogada. E aí, vamos colocar uma nota nisso daqui. Ó, por enquanto, deixa 9 também que nós compara com a jogada lá de novo, tá ligado? 9? Beleza, beleza. Gostei, gostei, gostei. Tá, vamos voltar aqui pro Discord, então. Certo, vamos ver aqui, ó. Se eu ganhar, eu troco os 20 contos por uma conversa com o Biscoito. Tá bom, esse cara é 10, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver a jogada. É. É. Rosa. Vamos ver. Vamos ver. Uhum. Já pra fazer isso aí. Hum, o que eu vou fazer? É isso. Uh! Nice! Bem ferrando. É muito insano. Mano. É isso de insano. Achei. Eu gostei. Aí. É, mano, foi boa. Eu acho que esse daí, tipo, vai ganhar de todas por enquanto, porque foi algo fora do normal, tá ligado? Sim, sim, sim. Você não vê isso todo dia. A gente dá que nota? Dá um 9,5. 9,5. Eu pensei a mesma coisa. Vai que aparece um 10 aí, tá ligado? Sim, 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 sim. Tá, vamos aqui pra próxima. Também outra jogada aqui no YouTube. Ah! Pode ir pra. Essa é recente. Ah. Não! Mano, se você acertasse uma segunda no Void, ia ser muito bonito. Pior que era mesmo. Mano, mas é muito liso isso daqui. É muito da hora, véi. É muito fácil a gente jogar com isso aqui. Tá, essa aqui é um 8. É um 8, um 8. Tá, tem essa outra aqui. Vamos lá. Jogar das lindas. Literal. Também tá vindo maluco pra cá, véi. Esse cara tá forte, hein? Nossa, esse cara tá muito forte. Escapou. Eu morri, certeza. Vamos cá, B. Literal. Ah! Ele tá vindo maluco pra cá, né? Eu não vi nada demais. Ah, foi bem normal. É, eu também, mano. Um 4 até agora, a mais fraca. É. Isso daí foi a mais simplesinha. Tá bom, tudo bem. Essa aqui agora. Jogadinha clean. Vamos ver. Mano, eu não lembro dessa. Nossa, espada de madeira. Lutando com o cara com sharpness. Não sei se eu sou maluco ou eu queria mostrar que eu era bom. Era um dos dois. Ah, não. Mas ele pediu, né? Não. Revanje. Revanje. Essa daí, eu vou dar um 7,5. Um 7,5? Aham. Certo, certo. 7,5. Tá bom, tudo bem. Tá, vamos ver essa outra. Espera aqui agora. Essa aqui era do meu primeiro vídeo de milhares de jogadas. Ah. Mano, eu lembro dessa jogada. Mas eu vou falar pra você. Isso daí, na época, ficou muito bonito. Hoje em dia, é muito genérico. Isso daqui era em 2021, véi. Era dois anos atrás. Isso aqui, hoje em dia, sei lá, mano. É tipo grama, tá ligado? Muito fácil de fazer. Você acha em qualquer lugar. Mas pra época, foi da hora. Foi da hora, pai. Essa jogada, mano, eu vou dar um 6, tá? Vamos jogar hoje em dia. Não vamos jogar como antigamente, não. Nossa. Nossa. Isso daí foi a mais recente, então. Vamos ver. Nossa, tá muito lagado. Olha isso. Porra. O que é isso? O cara lagado. Essa partida foi bem recente. Ela foi no Brave. É. Ok. É. Ok. Mano. Nem você acreditou nisso, mano. É porque, mano, é tipo, me fala, não era pra pensar, eu morri, entendeu? Olha isso, morri. Tá ligado? Toma. Bonito, bonito. Acho que um 10 pra essa, né, véi? Você não acha? Eu acho. Mano, porque era situação impossível, sabe? Não sei. Tem que analisar as situações, biscoito. Tá, ok. Vamos voltar aqui, então. Tipo, por exemplo, é que não mostrou a parte que você foi beber com ele, né? Hum, não. Mas eu matei ele, eu lembro. Ah, então aí tem que levar isso em conta também. Aham. Não, calma aí. Eu vou abrir o vídeo aqui rapidinho, só pra mostrar aqui. Eu só... Ó. Só pra complementar aqui o rolê. Aqui, ó. Foi nesse vídeo aqui. Aqui, ó. Foi mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui que começa a jogada. Vamos lá. Bora. Era o Jair Bolsomito. Não, não. Leg, 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 leg. Eu tava rindo muito lutando contra esse cara. Olha isso. Que isso? Tá lagado. Jair Bolsomito, morra. Agora você é o próximo. Tá. Nossa, destruíram sua cama logo em seguida. É, então! Eu esqueci disso! Mano! Mano, eu não lembrava disso! Coloca agora o PVP. Vamos ver. Fala aí! Morre agora, seu otário. Cara, não quer morrer não, velho. Foi muito mérito pra mim, velho. Foi mérito, foi mérito. Eu posso tirar print. Ah, o outro matou. A gente vai ter que conversar. Você tem que deixar eu ir. Não, acho que é justo um 10. Acho que é justo um 10. Porque você perdeu a cama logo em seguida. Cara, era muito um luck isso daqui, tipo... Mano, o destino literalmente falou, morra, tá ligado? Se você não tivesse feito cliente, você ia perder essa partida. Sim, 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 sim. Mano, essa jogada é 10. Tá bom. Ó, tem mais outras duas jogadas aqui. Vamos dar uma olhada. Mas até agora aquela lá tá ganhando. Ó, é o meu mano, o Mack BW. Inclusive, eu vi... Mano, não lembro onde que eu vi. Acho que eu vi ele hoje. Não lembro. Tá, tentou quebrar a cama ali, que não tinha cama. Ah, que sentido. Oi, amigos. Mano. Bonito. Nossa. É, não, bonito. Os caras saem do bloco, como sempre. Ah, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Mano, isso aqui não é a jogada do TikTok, mas eu merecia muito conseguir quebrar essa cama, hein. Os caras acharam que você caiu no void. Aham. Mano, olha a espada do cara, velho. Caramba. Ah, aqui acabou, né, velho. Aqui eu tô no fio da rabiola, velho. Detalhe, você não tinha cama. É, mas eu morri depois, eu lembro disso daqui. Mano, eu choguei muito bem isso daqui, velho. Mas não dá pra dar um 10, porque, tipo, não sai ao vivo. Ó, acho que é justo um 8,5, tá ligado? Pela inteligência que você teve aí. Sim, sim, sim. Tudo bem, tudo bem. Certo, tá. Agora tem essa outra jogadinha aqui no Discord. Mano, eu não sei que jogada isso daqui. É, tipo, é antigo, eu sei disso. Mas vamos lá ver. É, só tem um branco agora. Certo. Tá visto ele. Você quer ver o domado de Sniper? Uhum. Tá vendo ele lá? Mano, eu não lembro disso. Nossa, você tá bem no timing. Era com sua namorada, né, biscoito? Era, era, era com a minha namorada. Era com ela, né, era com ela assim. Kid, o cara ganhou com a jogada muito recente aqui, velho. Ó, Kid, vou precisar aqui, melhores jogadas do Dr. Biscoito. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa legal aqui no YouTube. Ah, olha isso aqui, ó. Domínio PVP com as melhores jogadas do... Dr. Biscoito. Ai, música, não quero giz naturais. Calma, 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 calma. Aqui, ó, vamos ver. Vamos ver. Nossa, velho, muito lagado os caras, né, velho? Olha isso. Dá pra ver que é tudo no Hypixel. Sim, sim. Tava até me perguntando, mano, essa tela é minha, tá ligado? Que eu não sei, mano. Tipo, eu não consigo diferenciar a minha tela, assim, tipo, olhando... Só pro cara, mas pela textura, assim, tipo, dá pra saber que sou eu. Ó, por enquanto, ó, são jogadas bonitas, tipo, mas é normal, tá ligado? Sim, 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 sim. Já é algo comum de você fazer. É, hoje em dia. Ainda não se compara com aquela lá ainda. Sim, sim. É, mano, até agora nada de muito impressionante. Pô, tem que criar novas jogadas tipo aquela, velho. Tá difícil essa vida aqui, velho. Se inscreve e deixa o like. Com certeza, meu rei. Tá aqui o likezão aqui, só não vou me inscrever, mas o like tá aí. Ah, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, Doutor Biscoito versus Biel versus Espectro. Ah, acho que vai dar direito a autorizar a música, né, velho? Se pá, se pá. Ah, o editor vai tirar a música. Vamos lá. Acho engraçado esses videozinhos. Força, Biel, Velocidade, Oh, Espectro, Agilidade, Biel, PVP, Espectro, Combos, Biel, Ponte. Cadê o Biscoito? Aê, Ponte. Jogadas. Biscoito, mais gol. Biscoito. Clutch, ah. Acho que era eu, mas tudo bem. NG, tá. Tá, você. Ué, texturas. Não, mas o bagulho, você tem mais um em mesmo, não tem? Tipo, de Skyward, tipo, juntando tudo. Você tem mais um em mesmo, não? Tenho, tenho, tenho. É, não sei, não tem como cometer, meu irmão. Feitos, Espectro. Espectros engraçados, Espectro. Fã-SERVICE, 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 Fã-SERVICE. Ah, você é o... É, o cara errou aí, ó. Tinha que deixar separado o Kid e o Mais inscritos, tá ligado? Não, 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 não. Não, mas você é um Kid, não. Fã-SERVICE, 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 isso daí, Fã-SERVICE. Assim, mais uma coisa legal aqui. Melhores jogadas do Pedro DBR. Ah, não, isso aqui, nós temos que ver. Vamos ver. Melhores jogadas do Pedro. Imagina ele tomando um tiro de bola de fogo na poxa, isso é engraçado. Aham. Aí ele vai tomar, mano. Ele é bravo, daí. Ele matou ali. Ah, não, matou não. Tá, gibrou o cara, quase morreu. Quebrou a cama. E ele fala que não joga, né? O cara joga e esconde o gicho de todo mundo. O maior fã do Minecraft é o Pedro. Ele ama esse jogo. Não, biscoito, um detalhe. Esse cara da jogada que foi nota 10, acho que foi o mesmo cara que falou que queria, tipo, conversar com você ao invés de 20 reais. Não, acho que não é, acho que não é. Será? Vamos ver. Calma aí, vamos ver quem que é o carinha que tinha ganhado. Era do Brave. Era a jogada do Brave. Era essa daqui. Ah, então não é. Ele é da minha live, ele. Mano, caramba, o Ian pegou, colocou a jogada vencedora e ele tava nessa live, mano. Assustador, mano. Parabéns, Ian. Você venceu, mano.